Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Renata, eu sou médium, responsável aqui pelo canal. Canal da macumba, macumbeiro raiz, que nós somos desse aí, raiz. Não tem nada no tela, não. Hoje, gente, eu vou fazer uma série de conteúdos que é voltado para a linha amorosa, para amarrações, adoçamentos, maior proximidade do casal, do relacionamento. Então, eu vou precisar de uma colinha para que, nos momentos de canalizações, eu não me perca, que é muito comum, né? Quem é médio entende. Vamos lá. Hoje, eu vou ensinar como você usar a vela para amarração. Primeiro, vocês estão amarrando? Velinha branca. Tem condição de comprar uma velinha colorida? Eu tenho uma lojinha no Shopping, que tem o mesmo nome no canal, vocês conseguem encontrar essa velinha lá. Do contrário, qualquer casa de religião, qualquer casa de religião não, qualquer casa de comércio religioso, artigos religiosos, vocês encontram. Então, de preferência, uma velinha vermelha. Vocês vão pegar essa velinha vermelha, vocês vão escrever o nome do fulano do pavio para baixo. Vocês vão escrever o seu nome do pavio para cima, da base para cima. Entendeu? Fulano, daqui para baixo. Ciclana, você, daqui para cima. E esse nome tem que estar encontrado. Mesmo, imagina que seja uma rua. O seu nome tem que estar por cima do nome do amado. Tá? Escreveu a vela bonitinha? Vocês vão lamber a vela. Lambe a vela toda. Lambe a vela. Mas lambe, gente. Pensando no fluido do amor. Pensando no mel. Pensa tudo o que você quiser. Fulano, você vai vir doce, amoroso. Você não vai sentir desejo por ninguém. Você não vai ter tesão em ninguém. Você não vai conseguir olhar para mulher nenhuma. Eu vou ser a única pessoa que você vai ter olhos, que você vai ter desejo. Quando você se encontrar comigo, nós vamos ter uma noite romântica. Você vai morrer de tesão por mim. Você vai ficar enlouquecido de amor. Por favor, pensa, minha filha. Tudo o que você quer para esse moço. Pensou, firmou a vela, lambeu, lambeu, lambeu. Você vai acender a vela no lugar alto. Eu também já ensinei a passar a vela pelo corpo. Todo o corpo. Pode? Pode também. Só não deixa de fazer. Coloca a velinha no lugar alto. Colocou a velinha no lugar alto, deixa queimar. Queimou, pega o restinho que sobrou, descarta. Um vaso de plantas, num gramado, mas algo bonito. Com vitalidade, sabe? Não vai colocar nada para o amor num ambiente sujo, seco, numa planta de espinho. Por favor, gente, pensa que o amor é uma flor bonita. É algo harmônico, belo, bonito, frondoso. Então, quando for descartar, pensa que é você que está construindo aquilo ali e que aquilo vai interferir na sua energia. Então, uma planta bonita, um vaso bonito, com flores bonitas, ou um gramado bonito, enfim. Muito cuidado, porque é babado. Acontece. É a magia.